Alguém aí? Alguém aí? Alguém aí? Não, vamos entrar por trás. Olha o tamanho da aranha que tinha na frente da casa, olha só. Não, foi na foto. Não, foi na foto. Aqui eles já vão dando a volta pelo lado da casa e já vão ali dando uma averiguada as janelas que estão abertas, se tem alguma porta aberta ou fechada, coisa assim. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse pedacinho, vai acontecer uma coisa interessante, olha só. Alguém aí? Olha ali naquela coluna lá, ó. Lá na frente do Paulo vai se movimentar uma coisa lá naquela coluna, olha só. No detalhe pra você ver, parece que se escondeu alguma coisa atrás da coluna ali. E vocês vão ver no decorrer do vídeo que tem muita energia que fica pela volta dessa casa aí. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos aqui. Fazer uma investigação. Melissa, fica aqui, ó, onde que eu tô. Fica aqui, ó, onde que eu tô. Aí você tenta focar essas duas janelas. Olha lá, olha lá. Aqui eles vão ver que já tem uma coruja dentro de casa, olha só. Uma coruja em cima da janela ali voou. Agora eles vão dar jeito de entrar dentro da casa. Tem uma porta aberta nos fundos da casa, provavelmente onde era a cozinha. A casa tá bem destruidinha assim, não tá muito inteira não. Mas olha só, eles vão se deparar agora direto com aquela coruja. Dá licença. Vamos entrar aqui, ó. Epa, que susto, rapaz. Foi maior, foi maior. Mas é só uma coruja, olha ali a carinha dela. Tadinha, assustada com a luz. Só que agora eles vão escutar umas pancadas lá em outro cômodo, olha só. Opa. Opa. Foi aqui. E a coruja tá aqui. Fez a pancada lá. A coruja tá aqui. E mais coruja aí? Escutaram? Agora vocês vão ver aqui, ó. O Mário faz uma observação que tem uma mancha estranha na porta. Mas bota estranha nisso. Olha só. Vocês tão vendo que eu tô vendo a porta ali? Olha. Olha, na porta de vocês, é. Na frente de vocês. Isso. Olha pra vocês verem, ó. Paulo e a Melissa tão indo ali na frente pra dar uma primeira averiguada, assim, olhar a casa por dentro, né. O Mário tá indo atrás deles ali. E aí, estudando de cara com essa mancha na porta, olha só. Que sinistro. Parece que foi passada uma mão aí de cima pra baixo, assim, né. Dá um margem pra gente pensar mil coisas aí. Tem alguma presença por aqui? Que querem se comunicar? Ui. Aqui, ó. Cuida que vai passar um órbis de baixo pra cima. Bem aqui, ó. Olha só. Passou. Vamos ver de novo. Viu? Uma energia que tinha dentro da casa já foi passando aí. Aí, aqui, ó. No cantinho também vai aparecer alguma coisa aqui, ó. Nesse canto. Presta atenção. Você viu o movimento? Olha, imagem clareada agora pra você ver. É um órbis que tava ali. Ou uma energia. Olha só. Aqui o Mário volta. Ele tá preocupado com a corujinha. Ele volta. Olha ali. Ela tá bem. Tá no mesmo lugar. Não se mexeu. Ele passa a câmera pela volta. E pega alguma coisa se materializando lá na rua. Olha só. Você viu? Não viu? Eu te mostro no detalhe. Olha só. Presta atenção bem aqui, ó. Viu? Viu? Agora você viu, né? De novo. Mais uma vez pra você tirar a teima. Passou um negócio branco de baixo pra cima. Opa, eu quero dar um olhar nessa coroa e ver se não machucou ela, cara. Ela tá meio quieta demais, cara. Ela tá quieta por causa da luz. Será que é por causa da luz? Agora aqui vai aparecer um Orbs, ó. Você viu? Um Orbs bem espertinho ali fugindo pela janela. Será que é a mesma energia que a gente já tinha visto ali antes? Ela machucou de mau jeito. Agora presta atenção na janela ali que o Paulo tá por perto. Olha só. Pode comunicar com a gente. A gente tá vendo que a casa tá meio, ó. Uou, passou. Olha de novo no detalhe aqui, ó. Vai passar bem aqui de baixo pra cima também. Você viu? Parece a mesma coisa que passou na porta lá, né? Aquela massa branca. Ó. As corujas, tem alguma coisa a ver com você? Aqui eu quero mostrar pra vocês que tinha um Orbs, um negócio grudado no marco da porta e fugiu pra rua quando a câmera passou. Olha aí, ó. Você viu? Olha em câmera lenta agora, olha aqui. Ele tava parado ali, ó. E foi pra rua. Zunindo. Olha de novo. Tava ali, ó. Muita energia dentro dessa casa. Não só dentro da casa, como fora também. Tinha, como vocês viram ali, tinha vários elementos ali que estavam na volta, né? Aqui, então, as equipes, elas tentam uma comunicação, conseguem algumas respostas pelo Spirit Box, mas daqui a pouco eles pedem pra fazer algum barulho. Você vive ainda nessa casa ou você veio pra cá? Mulher. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Aquele sangue naquela porta é seu? Não. O que que aconteceu, então? Aquilo lá é sangue na porta, é isso? Eles estão tentando entender ali a dinâmica daqueles espíritos que estão por ali respondendo. Estão tentando tirar algumas conclusões. Você pode fazer algum barulho aí? Pra gente ir embora? Se você quer que a gente vá embora. Faça algum barulho. Usa essa energia que você subiu dos nossos aparelhos aqui. Aí o Paulo pede pra fazer algum barulho. Em seguida acontece um grito na mata que apavora eles, olha só. Vocês ouviram? Não sei se pegou, mas teve um grito aqui no meio do mato aqui. Gente, teve um grito aqui à distância daqui de nós. Ô, louco! Então, pessoal, essa foi a nossa análise de hoje. equipe frente a frente com o sobrenatural do Mário. Junto com o Mistérios do Crime. O Paulo e a Melissa, que são um casal nota 10 que estão começando. Vão lá no canal deles. Dá uma força. Se inscreve. Deixa lá o seu like. E diz que veio aqui pelo Anjo Sobrenatural, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Até semana que vem com nova análise. Fui!